Eu acho muito legal esse cinismo. É, tá bom, vamos lá. Em algum momento da gravação você vai deixar eu falar? Você conseguiu. Só pra eu saber. Agora é sua vez. Tá, você disse que a esquerda é correta. Qual o país governado pela esquerda? Não tem. Qual político que não tem frases homofóbicas ou que não erram nas suas frases? Eu. Eu não me considero uma pessoa boa, juro. Mas eu não entendi nada do que você falou agora. E a gente vai responder juridicamente isso daqui que você colocou. Fala galera, estamos de volta na Avenida Paulista. Dessa vez eu mantive o valor, só que mudei o desafio. Dessa vez 40 mil reais pra quem me convencer que Luiz Inácio Lula da Silva não é homofóbico. Eu fiz isso no meio da parada LGBT. Será que alguém finalmente sentou do outro lado da bancadinha e me convenceu? Tomás, nós estamos na Avenida Paulista com o seguinte desafio. PIX de 40 mil reais pra quem me convencer que o Lula não é homofóbico. Pra mim? Na minha opinião? Assumiu de opinião. Não tenho nada o que dizer disso porque eu nunca vi nenhum fato que corroborasse pra esse argumento. Se você ver um fato que corrobora, você vai achar que ele é homofóbico. Porque eu não sei os argumentos que levaram ele a dizer tal frase ou comentar. Homofobia. Ele pode comentar homofobia? Eu não posso responder pelo Lula porque a gente não sabe o que se passa dentro da cabeça dele. Me ajuda. Pensar na agressão também não é uma agressão? Acho que sim. E como ele sabe que você pensou na agressão se está dentro da sua mente? Você já deve ter visto que tem vários aqui na parada LGBT com a camiseta do Lula, do MST. Ou seja, aqui tem muita gente de esquerda que acha que o Lula combate a homofobia. De verdade, eu vi um cara com o boné do MST. Qual político que não tem frase nenhuma na Alesp ou na Câmara dos Vereadores? Que não tem frases homofóbicas ou que não erram nas suas frases? Eu. Foi bom o papo. Valeu, obrigado. Depois me acompanha lá. Você vai concordar mais do que discordar de mim, mano. Tem uma galera muito louca, né, velho? Você? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Aí vem sem foco, hein? Seus dias estão chegando. Vai ter que se explicar pra justiça aí do negócio, hein? Homofobia? O que é homofobia? O que é homofobia? Não sei. O que você acha que é? Uma pessoa não gostar de um estilo de vida. Um estilo gay. E aí você acha que o Lula gosta? Talvez não. Talvez não. Talvez não? Talvez não. Então você acha que ele talvez seja homofóbico? Não. Eu acho que talvez ele não goste. Não goste de gay. Pra você confiar. Então dá pra não gostar de gay e não ser homofóbico, é isso? Sim. Os caras falam, não gosto de negro. Isso é um comentário... Você acha que não é um comentário racista? Talvez sim. Esqueça disso aí, cara. Por exemplo, eu gosto de gays, né? E eu sou um homem hétero. Eu não sou homofóbico. Se eu não gostar de gay, eu acho que tem um nome pra isso. Homofobia, né? É que homofobia abrange muitas outras coisas. Você disse que a cidade de Pelotas é exportadora de viado. Oh, é. Essa frase é homofóbica, não é, Gael? Vamos combinar. Você pode gostar do Lula, mas é uma frase homofóbica. É. Mas o mesmo jeito que eu respeito você... Sim. Entendeu? Porque assim, respeito é a base de tudo. Você acha que o Lula respeitou os homossexuais de Pelotas quando ele falou aquilo? Inclusive o governador Eduardo Leite, que é gay, é de Pelotas. Você acha que essa frase foi respeitosa com os homossexuais de Pelotas? É uma brincadeira de mau gosto. Mas não pode ser... Brincadeira de mau gosto? Eu acho que o Lula teve algumas falas sim, e pode ser mesmo que ele não goste tanto. Mas... Pode ser que ele não goste tanto dos gays assim? É, mas ele não tem nenhum problema. Mas a minha função é respeitá-lo com essa opinião. Todo mundo tem uma opinião. Ninguém é igual, todo mundo é diferente. A gente tem que respeitar as diferenças, mesmo que seja contra mim. Depois falam, ah, deve ser mó fácil ser youtuber. É só colocar uma câmera e falar, é de boa. Cadê essa facilidade? Que eu tô esperando. Então, você, mano, você é foda, cara. Você gosta? Você poderia ser muita mais coisa do que você é, mano. Por quê? Você acha que eu não sou ou por quê? Não. Porque você tá lado errado, cara. Lado errado? Qual é o lado certo? Esquerda. A esquerda é certa? Por quê? Por quê? Eu acho que é. Eu não quero te convencer. Eu não vou te convencer. Se o Lula é homofóbico ou não, então eu não vou te convencer. Ah, mas você disse que a esquerda é o lado certo. Na verdade, não tem o lado certo, né, irmão? Mas ela é mais certa que a direita. Você acha? É, absoluto. Qual país governado pela esquerda deu certo? Tá dando alguns. Qual? O Brasil tá indo mais pra frente agora, eu acho. O Brasil tá indo mais pra frente agora, eu acho. Nos últimos 200 dias. Hã? Qual o dado você usaria pra dizer que o Brasil tá melhorando nos últimos 200 dias? Seu progresso. Seu progresso? Tá sendo por conta do governo Lula o seu progresso? Eu acho que é por conta de você, cara. Você é um cara capaz, aí fala bem, tá todo estilosão. Se você tá indo pra frente, é com o pé sua, não é do Lula. Não, mas ele tem um porquê. Qual? Eu consegui abrir uma empresa. Por conta do Lula. Você abriu sua empresa de Pet Shopping, foi por conta do governo Lula. Mano, você interpreta um pouco errado, talvez. Você falou que eu abri uma empresa graças ao governo Lula. Não, você acabou de falar. Não, eu virei empresário com a ajuda do governo Lula. Não entendi, foi nada. Tá, você disse que a esquerda é correta. Eu vou perguntar mais uma vez, qual o país governado pela esquerda? Não tem. Não tem. Deu certo? Parabéns, você ganhou essa. Não, eu tô perguntando pra sinceridade. Caralho. Hoje cada vez aí, galera. Posso? Posso? Sou eu então, pode ser? Pô, cara, de novo, cara. Eu tô dando um pix de 40 mil reais pra quem me convencer que o Lula não é homofóbico. A moça ali, calma. Primeiro, tu é gay, passa. Não, não, mas vamos lá. Deixa ele falar. Não, agora é a vez dele. A gente precisa saber. Qual a colocação? Qual é a definição da sua pergunta? Que colocação? Não tem nenhuma pergunta. Tá. Eu não quero ser o certo e nem quero que você seja o certo porque a verdade não existe. Mas vamos partir do princípio assim. Existe. Eu quero que você entenda e eu quero que... Esse princípio tá negativo. A partir do momento que você diz que a verdade não existe, no mínimo existe uma verdade. Gente, quando a gente quer ganhar, cobrindo a fala do outro, não é democracia, não é você querer entender, é você querer ganhar pelo grito. Você acha que eu tô gritando mais que você? Pessoas. Não. Você acha que quem fala frases homofóbicas é homofóbico ou não? A moça ali disse que não. Tá. Posso responder eu? Pode. Sabe como que eu represento aquilo que a pessoa do presidente Lula representa? A forma de governo com que ele demonstra que ele é, não é, que ele não, não é nem essa palavra, que ele inclui pro poder de fala. Ah Diego, eu vou voltar na pergunta. Tá, mas vamos lá, é minha vez de fala, não é? Não é a sua vez, é a minha vez. Tá, mas eu preciso, eu preciso que você me respeite como eu te respeitei. O Diego falou, eu quero saber qual é. Eu falei o é, ele já me interrompeu. Eu vou repetir a pergunta, daí você responde. Tá, vai lá. Quem fala frases homofóbicas é homofóbico ou não? Nem sempre. Nem sempre. Por que? Por que? Vamos colocar. É... Você já fez xixi fora da bacia? Todos nós me chamamos fora da bacia, mas a gente quer conversar. O plano de governo dele tem políticas públicas pra pessoa LGBTQIA+. Existe? É o que eu devolvo a pergunta. Existe o plano do governo do Lula? Esses planos de governo que incluem políticas públicas pra pessoa com deficiência? Pra pessoa... Pra pessoa... Não, mas vamos ouvir. Você consegue responder? Se existe políticas públicas pro governo Lula que consegue responder essa pergunta? Olha, Diego... Eu já adianto pra você. Não é uma. É duas, é três, é quatro, é bastante. Agora eu quero saber de você. Você consegue. Você consegue. Tá, ele tá. Ele não consegue responder. Ele precisa responder. Existe no governo Lula políticas públicas pras minorias, pras pessoas à margem. Existe? Se existir, nós totalmente respondemos seu PIX aqui, se ele tiver nas suas políticas públicas, incluídas as minorias, não só da homofobia, mas da pessoa com deficiência. Diego, em algum momento da gravação você vai deixar eu falar? Você conseguiu. Só pra eu saber. Agora é sua vez. Ah, vai que eu não posso falar. Olha lá, eu não vou te interromper e gostaria que tu respondesse da política pública, se existe no governo Lula. Você acabou de me interromper dizendo que não vai me interromper. Eu não me considero uma pessoa boa, juro. Não me considero. Mas eu não entendi nada do que você falou agora. E você ainda não respondeu a minha pergunta. Quem fala frases homofóbicas? É homofóbico ou não? Eu gostaria muito, assim, que você preste essa atenção em mim. Com o cara gritando aqui, é difícil. Olha, mas a gente precisa manter o foco. Você é deputado, não é isso? Sou. Eu gostaria muito que mantesse as suas edições em dia ali. Falou de todo, hein? Mantenha minhas edições em dia. Sim. Sem atrasar. Falou que é na terça, é na terça. É, não, porque às vezes, sabe, tipo assim... Às vezes eles atrasam. Que testrezo. Deixa bem claro. Vou refazer pela quinta vez. Quem fala frases homofóbicas? É homofóbico ou não? Nem sempre porque não existe uma regra. Entendi. Eu acho, por exemplo. O que eu acho? Posso falar? Sim. Frase racista é racista. Quem fala frase homofóbica é homofóbico. Quem fala frase machista é machista. Não é bem mais simples? Nem sempre. Por exemplo, a moça ali é mulher. Quem fala frase machista? Você acha que é machista ou não? Não, conversa comigo aqui. Eu gostaria muito, assim, que você prestesse atenção em mim. Às vezes quem fala frase machista não é machista? Sabe por quê? Tô curioso pra ver isso aí. Tô curioso pra ver isso aí. A gente tá falando, mas então ouve. Da mesma forma que eu te dei o direito de fala. Vamos ser assim. Por que nem sempre? Por que nem sempre? Porque de certa forma, você falou que a cada dia, hoje, já é passado de ontem. Então, vou trazer uma questão da pessoa com deficiência. Por quê? Tá indo longe, hein? Você falou de várias coisas e trouxe vários leis. Você vai falar da resposta da minha pergunta? Sim, claro. Eu não vou não. Na questão da pessoa com deficiência. Em um breve momento da nossa história, portador de pessoa, portador de necessidades. Tipo assim, quem sou eu na fila do pão? Prefiro me colocar nessa questão assim, ó. Vem aqui me ensinar. Sentar na mesa e fala você. Porque eu não tenho lugar de fala. Olha, é... A vida é muito dinâmica, né? E as realidades contradizem muita coisa. Mas vamos lá, voltando. Muita coisa que eu prefiro deixar no museu. Um exemplo. O Lula. Podia colocar o Lula no museu lá, deixar ele lá. Tá, eu gostaria de ouvir o porquê. Que você quer colocar ele no museu. Tá, vou falar a frase lá e você julga. O Lula, quando ele foi na cidade de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele disse que a cidade era uma polo exportadora de... Você acha que essa frase é homofóbica ou não? Ô, primeiro, você colocou assim. Eu gostaria que você julgasse, né? A forma com que tal pessoa colocou. Eu não quero me colocar num pedestal. Diego, você acha que a frase homofóbica... Porque eu também mijo fora da bacia. Você fala a frase homofóbica... Você também mijo fora da bacia? Não, então, você tá falando... Então, às vezes você fala frases homofóbicas, é isso? Olha, eu prefiro que você me... Assim, já que... Porque eu não falo, não. Tipo, às vezes você fala frases racistas... Ó, vamos dizer assim. Vamos dizer assim. Eu prefiro que você... Eu espero que não, mano. Ah, mas tá bom. Deixa eu... Vamos assim. Sabe o que eu quero com você? De verdade. Depois eu te dou um abraço. Mas você acha que essa frase é homofóbica ou não? Qual delas? Que assim... Quando o Lula foi na cidade de Pelotas, ele disse que a cidade era polo exportadora de... Essa frase é homofóbica ou não? É... É Guto, né? Não. Eu gosto realmente de responder. Gostaria que você... Você só não responde, né? Mas pelo jeito você gosta. Olha, olha... Veja bem. Como que eu respondo... Você falou sobre as políticas públicas. Só respeito. Eu posso responder? Tá, vai lá. Você não quer responder a minha pergunta? Eu não posso responder a sua? Vamos lá, vai lá, vai lá. Você falou das políticas públicas. Exato. Eles têm no governo Lula políticas públicas que tratam das minorias. E o que fala sobre as políticas públicas da forma que ele faz? Hummm... Enquanto pessoa, enquanto presidente de uma nação... Qual projeto de... O que ele fala? Tá, qual projeto? O que ele é? Olha, existem políticas públicas no ser. É cansativo, né? Porque você já... É cansativo. Não é cansativo. Olha, o pessoal lembra dos 40 mil, né? Vocês lembram dos 40 mil, né? Então eu gostaria, porque eu estou respondendo com um embasamento. O presidente da república, né? Ele. 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 O ser, né? O ser. Ele caminha, né? De uma forma... Perguntei sobre as políticas públicas. Posso responder então, já que você... Políticas públicas. Beleza, pessoal. Lembra dos 40 mil, vai lá. Você disse que... E de verdade, olha... Caraca, você interrompe muito, muito. Mas vamos lá. O que nesses 200 dias o Lula enviou pro Congresso Nacional que trata sobre minorias? Olha. Vamos lá. Presta atenção. Presta atenção. Olha, vamos lá. Presta atenção. Exato. Exato. Com muita calma. Com muita calma. O que ele mandou nesses 200 dias que trata de homofobia? O que ele mandou? Olha. Vamos dizer assim, ó. Pessoal, que vale os 40 mil ali? O que ele mandou? Você sabe a secretaria da pessoa com deficiência? O que tem ela? Ela tinha sido extinta. Então é só ter a secretaria lá que... Nem sempre. Se tiver o Ministério da Educação, a educação vai decolar. Realmente, nem sempre. Você, com os seus argumentos, não conseguiu sustentar aquilo que você tá tentando nos buscar. Então, de verdade, em relação aos contrapontos que eu coloquei com base em suas políticas públicas, em sua forma de governo... Não citou nenhuma política pública. Tá. Olha, eu falei de secretaria. Tá. Você falou da secretaria. Eu falei de secretarias. Né? Então eu tô falando com argumentos e bases. Ah, você quer que eu passe o meu pix pra você? É, mas eu vou precisar saber que você faça o meu pix. Não é isso que tava colocado? Porque eu consegui... Mas você não respondeu a frase da pergunta dele. Porque... Porque... Tipo assim. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Não adianta ter meia dúzia assim que grita com você aqui, porque a questão é no tete a tete. É você querer ganhar pelo grito. Tem gente comigo aqui também. E a gente tá aqui também. Beleza. Vamos lá. Eu gosto. Eu tava com você. Nós gostamos. Chegamos. Tá vendo? Tá perdendo o seu povo. Ela tava concordando com você, cara. Olha. Eu queria sentar aí, mas depois que ele soltou a frase e que o Lula soltou aí... Olha. Olha. A gente vai ter que colocar em relação à justiça. Aquele jogador que chega, perde o jogo, pega a bola e leva embora. Olha. E você não respondeu as políticas públicas do governo Lula? Não tem nenhuma. Não tem nenhuma. O governo é horrível. Não mandou nada pro Congresso Nacional. Não aprovou nada. Posso dizer uma coisa? Não manda PEC. Não manda projeto de lei. Faz o seguinte então. Se você... Se você... Tem essa... Ah, Diego, já deu. Deu, deu. E quanto que vai ser meu 40 mil ali? Deu aí, né, Diego? Pelo amor de Deus. Chega. É. É. Eu acho muito legal esse cinismo. É, tá bom. Vamos lá. De verdade. Mas a gente continua lá. E a gente vai responder juridicamente isso daqui que você colocou. Você vai lá na web.